Nesta quarta-feira, o Hospital Infantil Varela Santiago denunciou que não está recebendo valores referentes ao convênio com o governo do Estado. Segundo informações repassadas pela assessoria do hospital, o convênio foi estabelecido em 2,5 milhões de reais, divididos em oito parcelas de 312,5 mil reais, referentes ao ano de 2023. Mas até o momento, apenas três parcelas foram pagas. O diretor do Varela Santiago, o médico Paulo Xavier, explicou a situação. O problema é o seguinte, está havendo essa cobrança nossa para o governador do Estado sobre o nosso convênio de 2023, que deveria ter sido pago todo em 2023. Ele foi assinado em agosto, no ano de 2023 foram repassadas duas parcelas, a terceira parcela foi repassada agora em junho de 2024, a prestação de contas foi feita em agosto, conforme o protocolo aqui da funcionária Jaci, passou pela controladoria, a controladoria que eu estou aqui engrifada, tudo de acordo com a controladoria, e aqui é a ordem de pagamento da Secretaria Estadual. A Secretaria de Saúde do Estado se pronunciou dizendo que a parcela ainda não foi paga porque não foi realizada a análise da prestação de contas que é feita sempre que o Varela Santiago recebe o valor. O hospital afirmou que já encaminhou o relatório para a CESAP. A Secretaria, por sua vez, afirmou que fará o repasse do valor até o dia 8 de novembro. Rafael Santos para o Grupo Daio Natal.